Salve galera, aqui é o Muca trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez rapaziada, eu tô pra mais um episódio da nossa série de Creative Squad Olha só mano, quanto tempo eu não faço essa introzinha É mano, hoje eu resolvi começar diferente E olha só rapaziada, no último episódio a gente fez aquele prédiozão Olha só mano, o prédiozinho cartão muito bonitinho, azulzinho, do jeito que a gente gosta Que vai ser a nossa loja de banners Só que eu vou deixar pra mexer com os banners no próximo episódio Porque nesse episódio eu preciso comprar uma coisinha com um certo bigodudo aí Então vamos encontrar com ele pra gente resolver essa questão aí Olha só rapaziada, já tô enxergando de longe aqui O porto da ilha dele Ó, já dá pra ver toda a Creative Park Vamos descer aqui nesse porto Vamos lá ó, já tem até o barquinho de alguém aqui, deve ser do Tônico Vamos entrar aqui na escadinha Aí, boa, já até mandei o barco dele pra longe Aí rapaziada, olha só Seja bem-vindos a Creative Park É esse parque na verdade Olha só mano, ametista Uma fabricazinha bem legal Ali tem a montanha russa da Moblum Tem uma macita que era rosa, ficou verde do nada Olha o Tônico ali E aí Tônico, beleza mano? Opa aí Muka, beleza? Calma, deixa eu tirar até o chapéu aqui pra ti Ô louco, aí sim Então, eu fiquei sabendo que tem uma ilha aqui à venda? Então, eu tava pensando Esse deserto é muito grande Eu tava pensando em vender ou alugar Ah, não sei Uma ilha que tem mais ali pra aquele lado Ah, sim Então, eu já até dei uma planada nele Porque eu tava de olho nesse deserto, mano Então, eu queria saber o preço Você pode me passar o preço aí? Porque eu tô com vários projetos pra fazer Ah, tô vendo, tô vendo Ah, deixa eu ver Calculando ali a área A localização Posição do sol Deixa eu ver Pra cá é mais quente, né? É Eu acho que uns Três packs de diamante Nossa Que isso Ah, é território, né? É, território É grandão É grandão Vai até lá atrás, né? Até o final da ilha, né? Vai, vai até o final lá Aí sim Então, tô querendo construir aqui alguns minigames Pra gente se divertir junto com o seu parque Aí a galera vem aqui Vendo os dois já É, mano Vai dar uma boa de uma valorizada aqui Então, é um bom negócio Eu Ó Eu afirmo É um bom negócio, Muka Não, eu curti, eu curti Eu vou Então, vou dar uma olhada lá nos diamantes que eu tenho Se eu vou precisar pegar mais Aí qualquer coisa eu volto pra comprar Pode ser? Tá certo Aí, valeu, mano Então, já volto É, rapaziada A gente vai precisar de muito diamante Pra poder comprar a nossa ilha Então, eu vou lá pra minha casinha Pra ver quanto diamante a gente tem E quanto a gente vai precisar pegar Pelo jeito o episódio de hoje vai ser de mineração, hein? Aí sim Ah, estacionar o meu barquinho aqui Boa Agora é só partir pra casa Aí, rapaziada Cheguei Como em um dos últimos episódios A gente conseguiu colocar fortuna Nessa picareta Então, acredito que não vai ser tão difícil A gente conseguir esses packs de diamante Sem contar que no episódio que eu fiz a farm de lava Eu peguei esse tanto de diamante Eu ainda tenho mais quatro aqui Vamos pegar com fortuna Pra ver quanto que a gente consegue Aí, bora fazer a nossa torre gigantesca de diamante aqui Ver quanto que isso vai dar Aí, beleza Tô no topo Deixa eu ver a picareta de fortuna Vamos começar agora Mas deixa eu colocar coisas aqui no inventário Que vai ter que ser surpreso Eu tô com quatro diamantes Vamos ver quanto que a gente termina Ih, acabou, mano Então a gente tinha quatro diamantes Agora a gente tem Quarenta e oito Nossa, mano Conseguimos quarenta e quatro diamantes Tá doido Mas a gente ainda não conseguiu nem o primeiro pack A gente precisa de mais dois packs e vinte Por aí Eu não fiz as contas direito Só foi no chute Mas é, rapaziada A gente só não pode usar esse diamante aqui Que é o mais valioso Então Vamos aproveitar E partir minerar Porém, antes de minerar Eu vou aqui buscar umas bolsas Inclusive eu dei uma farmada lá na farm de coelho E peguei muita, muita bolsa Porque quando a gente for atualizar o mapa Não vai ter mais como craftar a bolsa do Minecraft Pois é, a mojê que tirou Então vai ser um item muito raro E é por isso que eu farmei um monte E aumentei o preço da bolsa Antes era um diamante cada bolsa Agora são trinta e dois Agora pra rapaziada vai ficar mais difícil pegar a bolsa Mas talvez eles nem precisem tanto Eu, como eu vou minerar Vou precisar de bastante Já que eu vou minerar com o Silk Touch Então eu vou pegar as bolsas Pra juntar os minérios normais E os minérios da Dipslate Então agora eu vou cavar bem fundo Inclusive eu acho que eu vou aproveitar essa chunk que eu explodi Vamos pra cá Porque agora a nova camada de diamante É bem lá nas camadas negativas Agora o diamante funciona assim Quanto mais fundo, mais diamante tem Partiu lá pra baixo Beleza, tô aqui no fundo do fundo mesmo Aqui na Bedrock Agora eu vou começar a cavar pra frente Eternamente Vou cavar um túnel de 3x3 aqui Pra ver se a gente acha diamante o quanto antes Aí Já achamos o primeiro diamante Ó Foi bem pertinho Caramba, boa Ah, eu peguei com fortuna Era pra pegar o Silk Touch Opa Mais diamante Boa, rapaz Caraca Uh, tem mais aqui Aí sim Ô, louco Ainda tem aqui Nossa Deixa eu ver Cava em volta pra ver se tem mais Não tem, mano Caraca Vamos continuar cavando Aqui Mais Não Peguei errado Aqui tem mais Boa Agora eu vou voltar lá pra trás E começar a cavar pros lados Mais diamantezinho pra conta Mais aqui Boa Opa Mais diamante Bora Ah, só tem um Ah não Ah, tem mais Boa, rapaziada Aí Tem mais Tem mais Ah, nem ferrando Que foi perto de onde eu parei meu túnel O diamante tava aqui Eu tinha esse túnel Que eu parei No último Nem Cê tá Que isso, mano Eu parei o túnel bem no último diamante, velho Cê tá maluco É, rapaziada Terminei de minerar Finalmente Já tive que recuperar picareta umas 5 vezes E já tá na metade E olha só Nossa, meu villager já até envelheceu bastante E, mano Olha o tanto de minério que eu consegui Eu consegui 1, 2, 3, 4 e 5 4 packs de minério de redstone Mais 51 Sem contar os minérios que não é de ardósia Consegui 12 minérios de lápis lazuli 40 minérios de ferro E 29 minérios de ouro Agora de diamante Eu consegui 23 mais 1 Mais 5 diamantes Que eu acabei pegando com fortuna sem querer E agora Eu vou fazer uma pilha gigantesca de minérios Pra ver o quanto de minério a gente vai ter Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 É rapaziada, fiquei tanto tempo minerando que todo servidor mudou, tem muita coisa nova aqui, mas pelo menos agora a gente já tem um terreno pra gente fazer o que a gente quiser. Inclusive a gente tem que dar continuidade a nossa loja de banner e olha só mano, tem até ilha de Skywars aqui João, cê tá doido mano, tem muita coisa nova aqui. É rapaziada, com a ilha comprada a gente vai poder construir os nossos minigames lá junto com o Tonigon, então a galera vai pagar pelo parque do Tonigon e a gente vai ganhar junto com isso. Eu e o Tonigon vai virar praticamente sócio e eu e o Tonigon vai virar praticamente sócio e a gente vai dominar o monopólio desse servidor, ok? Então rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo de verdade, se você gostou não se esquece de deixar o seu like aí ou compartilha com seus amigos que ajuda a gente na divulgação. Quem puder ou quem quiser se tornar membro do canal, tô agradecendo, ajuda muito inclusive e esse mês eu tô na maratona, tô tentando postar vídeo todo dia, vamos ver se eu vou tancar até o final do mês. Então pra valer a pena o meu esforço, por favor mano, se inscreve no canal e compartilha que isso é muito importante. Então é isso, tamo junto, obrigado por chegar até aqui, valeu, valeu e tchau!